Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? É isso mesmo, Félix aqui iniciando mais um podcast e esse é um podcast que veio muito muito bem a Calear nesse momento, a gente bateu um papo esses dias com o nosso querido amigo Israel e ele nos perguntou se a gente poderia bater um papo, então a gente recebe novamente o Israel aqui no nosso podcast para apresentar para vocês uma nova oportunidade para o momento que eu acho que é muito apropriado para a profissionalização de cada um de nós. Lembrando, é claro, dos nossos apoiadores a realizar a Escola de Aversão Civil e a Hangar 33. Estamos aqui ó, vestindo a camisa e é verdade. Na nave hoje temos o Guilherme, temos o Caio e o nosso querido Israel, bem-vindo novamente ao nosso podcast Israel e já pode entrar direto rasgando qual que é a nossa intenção aqui hoje, bem-vindo. Oi Félix, obrigado por me recepcionar mais uma vez, Guilherme, Caio, sempre um prazer estar aqui com vocês conversando sobre aviação e como você já me autorizou a entrar com tudo, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre um novo programa de extensão que a Ingrid está lançando no Brasil em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ou Ita, acho que são duas marcas muito bem conhecidas e consagradas para quem está na indústria de aviação no Brasil e por que não no mundo inteiro. Então a ideia é exatamente essa, é conversar um pouco sobre o programa de extensão, o que é o programa de extensão, como que ele vai ser entregue, aonde que a gente enxerga valor nesse produto para as pessoas que estão no mercado de trabalho se profissionalizarem mais. Enfim, trazer um pouco mais de detalhes a respeito de como a gente vai fazer esse programa e quais são os principais benefícios aí associados a você como um profissional de aviação ou não cursar um programa de extensão ofertado em conjunto pela Ingrid Biddle e pelo Ita. Sim, vamos lá então. Aqui mesmo no podcast, na oportunidade anterior que a gente teve de conversar, a gente teve as nossas conversas e falou sobre, por exemplo, um cara que nem o Guilherme que quer se profissionalizar ou, por exemplo, igual o Caio, que está começando as horas de voo dele e solou. Qual que é o avatar, qual que é o público-alvo desse curso e o que precisa para o cara ou a moça poder entrar nessa aí? Bom, antes de mais nada, eu acho que é o interesse e a vontade de se tornar um melhor profissional pensando em mercado de aviação. Não necessariamente você tem que ter uma ampla experiência em aviação, claro que uma base de conhecimento mínima é necessário, porque a gente sabe que a aviação tem muita terminologia técnica, então uma base mínima é necessário, mas eu acho que o principal é essa vontade de se transformar em um profissional melhor. Estando você inserido na área de aviação ou planejando se inserir na indústria de aviação, acho que esse é o mais importante. Segundo, eu diria que é sim você já trazer um pouco de bagagem acadêmica também, não necessariamente ter uma graduação, uma pós-graduação, mas sim ter algum tipo de bagagem acadêmica, porque nós vamos trabalhar, obviamente, ofertando um programa num formato que segue uma linha acadêmica de raciocínio, então você vai ter leituras associadas que têm um certo grau de complexidade, você vai trabalhar com professores que todos são PHDs, você vai trabalhar numa plataforma da Embryville, que é a mesma plataforma usada para os nossos programas acadêmicos, então ter algum certo nível de bagagem acadêmica também acho que é vantajoso. Não necessariamente você, de novo, precisa ter uma formação acadêmica concluída, mas ter essa bagagem mínima de interação com o mundo acadêmico é relevante, é importante. E assim, se a gente for pensar no mundo ideal, claro, que algum tipo de background de indústria de aviação com fatores humanos e com gerenciamento de tráfego aéreo vai facilitar o andamento, mas de maneira alguma é impeditivo para pessoas que não tenham esse tipo de background. Eu acho que a gente acabou não mencionando, mas o nome do programa de extensão é Human Factors e Air Traffic Management, então essa é a temática principal, a temática principal do programa, ela é focada em fatores humanos e em gerenciamento de tráfego aéreo e é por isso que eu trouxe essa informação de um background profissional ou educacional anterior em fatores humanos e gerenciamento de tráfego aéreo, claro, é bacana, é importante, mas de maneira alguma é imprescindível, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos recapitular, por exemplo, vamos colocar os dois os dois exemplos aqui, tanto do Guilherme quanto do Caio, né, para a gente poder exemplificar. O Guilherme poderia ter o benefício já de ter todo esse conhecimento da aviação, da linha aérea mesmo e o Caio, às vezes talvez ele poderia também acompanhar o programa, mas seria bom se ele tivesse, às vezes, um pouco mais de esforço e procurar mais referências na internet, pegar o SkyBerry, por exemplo, ou encontrar, né, outras informações, porque ele não tem muita experiência no caso, mas acho que daria para, vamos dizer, cobrir esse range, assim, Israel. Exatamente. Tanto o caso do Guilherme quanto o caso do Caio, eles são aplicáveis à figura de aluno, de estudante que a gente enxerga como ideal, como público-alvo ideal, né, para o programa. O Guilherme, claro, já tem uma grande experiência de aviação, principalmente aviação de linha aérea, de transporte aéreo regular, então muitas das coisas que vão se tratar, muitos dos tópicos que vão se tratar ao longo das disciplinas do programa, ele talvez não tenha um conhecimento muito aprofundado, mas já ouviu falar por N razões. Então, esse talvez seja uma grande vantagem para este tipo de público-alvo, para as pessoas que já têm essa experiência dentro da indústria de aviação, de fato, se aprofundar em temas e tópicos que são relevantes dentro da área de fatores humanos e gerenciamento de tráfego aéreo, e aí essa pessoa, ela vai conseguir, com sua própria experiência, com sua própria bagagem profissional, correlacionar o que está sendo tratado ao seu dia a dia, então vai enxergar lá, vai estar se falando de um conceito, vamos lá, um exemplo prático, vai estar falando de um conceito, de um framework de fatores humanos, que se trata em linhas gerais, em linhas mais amplas. O Guilherme, como piloto de linha aérea, vai com certeza correlacionar essa linha mais ampla de pensamento a algo que ele enxerga na operação do dia a dia dele lá à frente do avião. Já o Caio é uma pessoa que talvez não tenha tanto esse background profissional de aviação, mas está procurando entrar no mercado de aviação e, ao mesmo tempo, já cursou uma universidade, por exemplo, já tem essa experiência de interação de sala de aula a nível universitário e, assim, tem essa linha base de aviação. Então, o que a gente vai falar dentro das disciplinas não vai ser grego para o Caio, como você bem trouxe, talvez ele tenha que ter um nível de esforço um pouco maior, comparado ao do Guilherme, por não ter essa bagagem profissional de aviação, mas, de maneira alguma, ele vai estar fora do... ele não vai estar acompanhando e ele não vai estar aprendendo. A gente está desenvolvendo as disciplinas, pensando nesse escopo bem amplo de público-alvo, sabendo que a gente vai trabalhar com pessoas com diferentes backgrounds acadêmicos e profissionais. Bom, que legal. Dá um oi para o pessoal e o Gui aqui que está falando. Não sei se a minha internet vai falhar, vou tentar aqui. Estou de férias, num estúdio improvisado. Eu estava olhando na internet aqui, sobre o programa, né? Como é que essas aulas vão funcionar? Tu falou que a gente... a gente, eu já estou me incluindo na matrícula aí. Vai utilizar o próprio... já tem aluno. Vai utilizar o próprio sistema da Andrew Riddle, né? Essas aulas vão ser em português? Elas vão ser em inglês? E como é que essa junção da Andrew Riddle com o Ita? Como é que isso está funcionando? Excelente pergunta. Vamos lá. Bom, a gente... todo o conteúdo visual do programa vai ser na língua inglesa. Visual eu falo texto, apresentação, fóruns de discussão, produção de texto por parte dos alunos. Tudo isso vai ser na língua inglesa. Mas... e aí... por isso a gente exige um certo domínio da língua inglesa, tá? E depois eu vou entrar em como a gente faz essa avaliação. Mas nós teremos dois professores. Então, são quatro disciplinas no total do programa. Cada disciplina tem uma carga de 30 horas. Então, esse é um programa com uma carga total de 120 horas. Duas dessas disciplinas, dois desses cursos, vão ser lecionados por professores do Ita. E, coincidentemente ou não, os dois professores são brasileiros e, obviamente, falam português como primeira língua. Então, as interações faladas com os professores do Ita serão feitas em português. E as outras duas disciplinas serão lecionadas por professores da Andrew Riddle, que, nesse caso, são duas senhoras norte-americanas e que, infelizmente, não falam a língua portuguesa. Então, nesse caso, a interação falada com elas vai ser na língua inglesa. E por que eu falo em interação falada? Esse foi um programa que a gente desenvolveu utilizando a plataforma da Andrew Riddle de ensino online. Então, a mesma plataforma que é utilizada para os nossos programas acadêmicos vai ser utilizada para o programa de extensão em fatores humanos e gerenciamento de tráfego aéreo. E aí, as atividades do programa, as atividades de cada disciplina, elas são divididas, basicamente, em dois grandes blocos ou duas grandes temáticas. Nós teremos as atividades síncronas online, que vão ser ofertadas através de uma das plataformas de interação virtual que a universidade utiliza. E aí, nesse caso, é tentar replicar, da melhor maneira possível, o ambiente de sala de aula tradicional, onde o professor, o instrutor e os alunos vão estar interagindo de maneira virtual, porém, ao vivo, entre si. E aí vai ter exposição de PowerPoint. Claro, isso foi um outro ponto muito forte. Eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito death by PowerPoint, mas eu aplico muito isso no meu dia a dia. Às vezes, a gente senta no computador e fica lá, vai fazer uma aula online. Uma pessoa falando naquele tom quase que único por duas, três horas seguidas, passando slide no PowerPoint. Depois de dez minutos, ninguém está mais prestando atenção. Então, esse foi um ponto, é um ponto muito forte dentro das nossas interações online, onde a gente utiliza uma gama bem ampla de estilos de atividades para tentar fazer com que a coisa fique dinâmica, com que a gente consiga aprender a atenção dos alunos ao longo das aulas e a gente tenta encurtar, então, o período máximo de interação. Portanto, as atividades síncronas nessas plataformas, elas vão ocorrer duas vezes por semana e cada uma delas vai ter duração máxima de duas horas e meia. Para tentar fazer com que seja dinâmico e com que, de fato, os nossos alunos estejam interagindo e engajados ao longo das disciplinas. E o segundo grande bloco é o que a gente chama de assíncrono, onde tem uma plataforma de ensino, onde o aluno entra, interage com alguns tipos diferentes de conteúdo, textos, vídeos, apresentações de PowerPoint, e aí pode interagir com esse conteúdo quando for mais viável dentro do seu schedule semanal e tem que fazer uma produção de entrega textual de uma página, não é nada muito complexo, e entregar para o professor dentro dessa plataforma. De novo, trabalhando com a flexibilidade do seu schedule profissional e textual em cima do schedule do programa. Então, essas são as duas grandes temáticas, as duas grandes bases que a gente vai utilizar. Interação duas vezes por semana dentro de uma plataforma de interação síncrona virtual e o restante do conteúdo sendo entregue de maneira assíncrona na plataforma de aprendizado da Embry-Riddle. Muito legal, muito bacana. E essa parte, a primeira parte do curso, onde tem essas aulas virtuais, o que acontece se eu tiver um voo, por exemplo, nessa hora? Eu tenho como repor, eu posso assistir o vídeo depois? Como é que funciona caso eu perca essa aula? Maravilha. A gente não vai gravar as aulas síncronas por uma questão de privacidade e direito autoral, mas existe um pré-requisito de aprovação mínimo, que é a frequência dentro desses encontros síncronos. Então, para cada disciplina, nós teremos 12 encontros síncronos. O aluno precisa cumprir, são 75% dos encontros síncronos. Isso dá, deixa eu até fazer a matemática aqui, mas é um número redondo, eu acho que são 9 ou 8 aulas. São 9 aulas. Então, das 12, o aluno tem que estar presente em 9. E aí, essas outras 3 pode perder sem ter que justificar, sem ter que entrar em contato com o professor, nada disso. Claro, a gente sabe que a gente está lidando com um público que tem atividades profissionais que muitas vezes não seguem o horário do escritório das 8 às 6. Então, se você chegar para mim assim, Israel, vamos lá, saiu a minha escala aqui de voo e, pô, nesse mês eu vou perder 4 aulas das 8 programadas por mês. Tudo bem, não tem problema. A gente obviamente entende e de maneira alguma a gente quer que você seja prejudicado por causa disso. Então, a gente vai interagir com o professor da disciplina e tentar achar uma alternativa para que você aprenda o conteúdo que vai ser estudado dentro desses encontros síncronos através de algum tipo de interação assíncrona. E aí, claro, você trazendo essa justificativa, não tem problema algum. Você não vai ter que cumprir necessariamente com esse pré-requisito de frequência mínima nas aulas síncronas. Entendi. É uma boa consideração que a gente precisa ter, né? Porque a gente, na escala de voos, a gente muitas vezes vai perder. Eu lembro que quando eu fiz o meu programa também, uns anos atrás, eu tive alguns problemas de perder aula, mas realmente se tiver tudo coordenadinho, dá para tentar fazer. E vai ter uma agenda, assim, esse programa é de quanto em quanto tempo? E como é que sai, assim, a agenda, Israel? Pérez, o programa vai começar no dia 27 de fevereiro, que é uma segunda-feira. E aí, essa agenda das disciplinas, ela já está toda no site do programa. Depois a gente pode, a gente tem certeza que a gente vai compartilhar com os ouvintes do site. Mas, basicamente, começa em 27 de fevereiro e encerra em setembro de 2023. É um programa de extensão que tem essa duração total de mais ou menos seis meses. Como eu falei, são quatro disciplinas. Cada uma dessas disciplinas tem uma duração de seis semanas. Então, essa é mais ou menos a estrutura do programa. Começando final de fevereiro desse ano, depois do carnaval, e encerrando em setembro desse ano também, com um total de quatro disciplinas. Legal. Israel, você falou várias vezes, já que são quatro disciplinas. Você podia explicar para a gente só um pouquinho quais são essas quatro disciplinas, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor? Claro. Vamos lá. Bom, as disciplinas foram pensadas, obviamente, pensando na temática principal do programa de extensão e também pensando em qual das áreas cada universidade poderia entregar o seu melhor, o seu maior potencial. Como eu falei, duas delas vão ser lecionadas por professores do ITA, duas vão ser lecionadas por professores da Amber Riddle. Então, nessa sequência, a gente vai começar com uma disciplina chamada de Human Factors Engineering, onde vão se trabalhar alguns frameworks de fatores humanos voltados para essa engenharia de resiliência, vai se trabalhar o conceito de sistemas complexos aplicados à área de aviação, vai se trabalhar, claro, dentro de sistemas complexos, a interação entre homem e máquina, fatores ambientais, design organizacional do espaço de trabalho, identificação de erro humano, enfim, vai se trabalhar bastante esses conceitos fundamentais de fatores humanos dentro desse escopo de engenharia de resiliência. Essa é a primeira disciplina do programa e ela vai ser lecionada por um dos docentes do ITA. A segunda disciplina entra um pouquinho mais dentro de fatores humanos em sistemas complexos. Existe uma definição do que é sistema complexo e aí essa disciplina vai trabalhar única e exclusivamente fatores humanos dentro de sistemas complexos. Vai trazer uma série de insights, uma série de temáticas dentro dos fatores humanos em sistemas complexos. Essa é uma disciplina que vai ser lecionada por uma docente nossa da Amber Riddle, ela é uma piloto de linha aérea aposentada da United Airlines, uma ampla experiência operacional dentro de sistemas complexos e, on the side, ela fez a sua carreira acadêmica também, ela é PhD em sistemas organizacionais. Então, assim, é uma pessoa que tem muita experiência, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista conceitual de fatores humanos em sistemas complexos. A nossa terceira disciplina, ela chama Air Traffic Management System. Então, é basicamente uma introdução sobre como funcionam os sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, os ATMs, vai trabalhar diferentes conceitos de comunicação, diferentes conceitos de navegação e vigilância, como esses conceitos são aplicados dentro do sistema de gerenciamento de tráfego aéreo e vai trazer também uma perspectiva de desafios de interação entre os diferentes usuários dos sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo a nível global, falando em UAM, UTM, enfim, todos esses novos usuários do sistema que ainda estão tentando se encaixar de uma maneira eficiente e segura, ou segura e eficiente para não priorizar segurança ou eficiência. Então, esse vai trazer mais uma pegada realmente de gerenciamento de tráfego aéreo. A professora dessa disciplina é uma docente do ITA, ela tem PHD, é uma brasileira, ela tem PHD pelo MIT em sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, também tem bastante experiência nessa gestão de sistemas de tráfego aéreo, tanto do lado operacional quanto do lado acadêmico. E a última disciplina é a que a gente chama de Human Factors in Air Traffic Management, onde a gente vai trazer os conceitos trabalhados de fatores humanos de maneira mais genérica, dentro das duas disciplinas, em conjunto com os conceitos de gerenciamento de tráfego aéreo da terceira disciplina e afunilar os dois e finalizar numa disciplina de fatores humanos em gerenciamento de tráfego aéreo, trabalhar os diferentes usuários do gerenciamento de tráfego aéreo e as diferentes óticas e perspectivas de fatores humanos da operação de cada um deles. Então, a gente vai falar de controlador de tráfego aéreo, a gente vai falar de piloto, a gente vai falar da pessoa que é responsável por fazer o design do espaço aéreo, enfim, vai trazer um pouco e aí correlacionar todas essas atividades com diferentes frameworks de gerenciamento de tráfego aéreo. A professora dessa disciplina também é uma PhD, é uma professora da Embrydol, nesse caso, PhD, que atualmente ainda trabalha como gerente de um Tracon lá nos Estados Unidos, então ela também tem essa bagagem operacional voltada para gerenciamento de tráfego aéreo em conjunto com a bagagem acadêmica ao longo dos anos dentro do ambiente universitário. Então, basicamente, essas são as quatro disciplinas. Eu volto a focar, os quatro docentes têm experiência profissional e experiência acadêmica. Essa é uma tecla que a gente bate muito nos nossos programas, porque a gente sabe que o público-alvo vai vir com uma bagagem grande operacional. Então, a gente precisa de pessoas que falem a mesma língua. E mais do que isso, não só os professores ensinem, entre aspas, vamos dizer assim, o conteúdo, mas também consigam aprender com os alunos e estimulem, através dessa linguagem transversal para todos, que os próprios alunos interajam e aprendam entre si. Fantástico, Israel. Uma pergunta, então, nessas atividades síncronas aí, quando existe o contato direto por aula virtual, sala de aula EAD, qual que é a somatória de horas a aula que o aluno vai ter? Vamos lá. Então, a gente vai ter para cada disciplina, Félix, que são cinco horas, aula por semana, de atividade dentro da plataforma de interação virtual. Exemplos genéricos, Zoom, Teams, Google Meet, enfim, cinco horas por semana, ao longo de seis semanas. Então, isso aí são 30 horas por disciplina. E aí vai ter mais um investimento médio de mais cinco horas por semana. A gente não tem exatamente como contabilizar, mas mais cinco horas por semana para ler e interagir com o conteúdo da plataforma assíncrona. Então, os alunos podem esperar, em média, uma demanda de dez horas por semana dentro das duas plataformas. E como é que funciona o processo de inscrição e pré-requisitos? O cara só aparece ou tem que fazer uma entrevista? Como é que é? Então, quem quer se inscrever no programa tem que entrar no site lá do programa, tem um link para inscrição. Vai solicitar alguns dados pessoais, um pouco do background profissional e acadêmico de quem está realizando a inscrição. Então, feito isso, vai passar por uma entrevista que é em inglês, realmente para avaliar se a língua não vai ser uma barreira, a língua inglesa não vai ser uma barreira para o aluno, para o aprendizado do aluno. Então, a gente faz uma avaliação rápida e sucinta de capacidade de comunicação em inglês. E também estabelece um pouco das expectativas dos alunos em relação ao programa. Tentar estabelecer uma expectativa a priori do início do programa através dessa entrevista. Feito essa entrevista, aprovado nesta entrevista, confirma a inscrição do aluno. E aí, na sequência, a gente já vai criar a conta para acesso das plataformas. Vai, de fato, virar um aluno em Burrito e Ita. E aí, no dia 27, dá o kick-off com todos os alunos do programa. E com relação a investimentos, Israel, o que os aplicantes podem esperar investir nesse programa? Caio, hoje esse programa, para quem se inscrever, a gente tem um deadline de inscrição até o dia 17 de fevereiro. Claro que a gente ainda consegue trabalhar com uma margem, mas, idealmente, até o dia 17 de fevereiro. E o investimento total do programa são R$ 15.500. Esse valor pode ser pago em oito parcelas mensais de igual valor, que vão ser cobradas a partir de março. Então, oito parcelas, se eu não me engano, deixa eu ver, eu tenho o valor aqui, são R$ 1.937,50. Mensalmente, cobradas mensalmente para os alunos a partir do início do programa e aí contabilizado mais oito meses para frente. Quais são as formas de pagamento que os alunos podem utilizar? Cartão de débito e cartão de crédito e também a gente pode fazer emissão de boleto. Programa excelente por um preço muito bom, né? E, querendo ou não, imagina, colocar os dois nomes no teu currículo, hein, Caio? Pois é, né? Bom, é... Não falei nada aqui porque eu estava pegando o cartão de crédito aqui para fazer a matrícula, mas eu não achei a carteira aqui. Ô, Israel, a gente conversou um pouquinho, né, e a gente falou que a gente poderia talvez tentar encontrar algum ouvinte aqui do Farol de Poço que quisesse participar. Será que a gente tem como, para esse primeiro ouvinte, o cara que mandar mensagem para a gente, em primeiro lugar, a gente conseguir uma condição especial para ele fazer uma matrícula com desconto, alguma coisa assim? Claro, claro, Félix. Pô, de novo, agradecer a vocês pelo espaço para divulgar o nosso trabalho da Indruvido e do Ita aqui no Brasil. E, assim, eu sei que a audiência de vocês é uma audiência de alto calibre, de o pessoal realmente diferenciado. Então, a gente tem que prestigiar as pessoas que investem tempo para aprender sobre aviação e escutar os podcasts de vocês, que são todos muito... tem um conteúdo e uma bagagem, trazem muito legal, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais do que um. Vamos dizer que os três primeiros ouvintes aí que entrarem em contato com vocês e manifestarem interesse, a gente consegue garantir o desconto que a gente estava praticando para quem se inscreveu logo que a gente lançou o programa, que é um desconto de... são R$ 1.900,00 de desconto, dentro do valor total, dentro do valor global. Então, o valor de investimento passaria de R$ 15.500,00 para R$ 13.600,00, mantendo-se essas condições de pagamento parcelado a partir do início do programa. Então, primeiramente, tenho que agradecer as tuas palavras em relação ao nosso podcast e aos nossos ouvintes, que com certeza, realmente, a gente sabe que tem muita gente boa que está procurando se especializar e pessoas desde alunos de pré-solo do PP até pessoas de alta gestão de companhias aéreas, que a gente sabe que prestam atenção e são alunos aqui, tanto nos cursos que a gente fez, quanto nas instituições que representam o ITA e a Eral. E depois, pô, o que eu vou falar? Quando eu coloco uma meta aqui, eu faço uma proposta, o Israel triplica a meta. Então, a gente só tem que agradecer, né? Muito bom. Israel, quais são as tuas considerações finais de como que isso vai impactar a carreira do candidato quando ele se formar, tendo essa bagagem, esse curso? E o que ele vai poder experimentar depois? Quais são os benefícios que ele pode ter a longo prazo? Ou então, outras extensões? O que ele pode ainda agregar em cima dessa base, que com certeza será muito sólida? O que mais pra frente vocês têm, vamos dizer assim, de visão do que o aluno vai poder agregar no seu caminho de desenvolvimento? Olha, eu vou começar a minha explicação trazendo uma... enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase que o meu pai sempre me falou. Ele falava assim, filho, trata diferente quem é diferenciado. Então, eu acho que quem é diferenciado, quem investe tempo mais do que a média, quem investe esforço, dedicação mais do que a média, tem que ser recompensado por todo esse esforço e dedicação extra e, assim, merece ser reconhecido e recompensado. Então, por isso que a gente considera ofertar esse valor com desconto para os ouvintes do Farol de Pouso como algo que é nada mais do que justo. Em relação aos benefícios ou aos benefícios que um programa como esse pode trazer para quem participar, também, eu gosto de trabalhar muito com exemplos concretos de pessoas que participam, irão participar ou já participaram dos programas de educação da Andrew Riddle e, claro, também do ITA. Uma amiga minha, esses dias, que é piloto de uma empresa de transporte aérea aqui no Brasil, ela me ligou e falou assim, tá, vamos lá, eu quero fazer o programa, mas o que vai me trazer de benefício? Eu falei, olha, onde que você se enxerga daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos? Você, e eu já falei disso no nosso outro encontro, você quer estar trabalhando somente como piloto de aeronaves, e, de novo, eu não estou desmerecendo de maneira alguma quem trabalha como piloto de aeronaves, ou você quer dar um passo a mais dentro da empresa para a qual você trabalha, você gostaria de ter algum tipo de função administrativa dentro de uma área de safe, de uma área de flight standards, de uma área de fatores humanos dentro da organização, aonde que você se enxerga para o seu futuro profissional? Ah, eu gostaria de, sim, ter algum tipo de função, algum tipo de complementar a parte do voo com algum tipo de cargo administrativo dentro da empresa. Eu falei, olha, não tem melhor primeiro passo do que esse, como vocês mesmos trouxeram. As marcas em Riddle e Ita, na minha opinião, são as duas marcas mais fortes de educação dentro da indústria de aviação e aeroespaço, sinceramente, sem sombra de dúvidas, nas Américas, mas, sinceramente, acredito que até em um âmbito global, são, se não as duas mais fortes, com certeza, dentro das top 5 mais fortes. Então, a marca, você ter o seu nome atrelado à marca, com certeza, faz você se destacar dentro de uma avaliação, dentro de uma avaliação curricular, por exemplo. E a interação com diferentes pessoas dentro do mercado de trabalho, que vão estar dentro das aulas, em conjunto com você, de fato, tem um valor agregado muito grande e, na minha opinião, é quase que imensurável. Outro saying aí que eu acredito muito é o valor, o seu valor como profissional está muito voltado a quem você conhece dentro do seu meio. Então, os nossos alunos são alunos fora da curva, são alunos acima da média e eles vão estar interagindo entre si. Então, esse networking dentro do programa, na minha opinião, também tem um valor agregado bastante alto. Terceiro, prática da língua inglesa dentro de um ambiente escolar acadêmico, ninguém vai ter vergonha de errar, ninguém vai ter vergonha de, se não souber, traduzir com um colega do português por inglês e falar no inglês, aprender vocabulário técnico de aviação na língua inglesa. Eu acho que esse também é um ganho bastante grande, que a gente percebe nos nossos programas, principalmente aqui no Brasil. E, claro, quando eu estava falando das disciplinas, eu falei, os quatro docentes têm experiência acadêmica, têm experiência de indústria, vão trazer uma perspectiva global para os conteúdos. É um programa que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido recentemente, então traz conteúdo muito atualizado, relevante para o mercado atual, que mudou muito de três anos para cá, e vai discutir tópicos, vamos lá, polêmicos dentro do mundo da aviação, que fazem referência a safety, que fazem referência a fatores humanos e referência a gerenciamento de tráfego aéreo. Então, acho que, assim, sumarizando esses quatro, com certeza são ganhos claros, na minha opinião, ganhos diretos de qualquer indivíduo que vai participar do programa. De imediato, eu lembrei do nosso episódio que a gente fez recentemente com o Medal, falando do processo de obtenção de visto para os Estados Unidos, e uma das coisas que ele enfatizou bastante é que quem está pensando em fazer isso como piloto tem que colocar no processo um diferencial, né? Então, não basta você ter sua carteira PLA aqui no Brasil e aplicar para o visto e esperar que você consiga o visto, né? Você precisa ter feito alguma coisa relevante para a companhia onde você trabalhou e ter deixado algum tipo de legado, né? Talvez essa seja a oportunidade que o cara que está ouvindo agora o podcast, pensando numa possibilidade dessa, dá a partida nisso, né? Então, ter um diferencial, abrir a cabeça para outras competências dentro da carreira dele e, quem sabe, numa dessas, né? Iniciar aí a construir um legado diferenciado dentro da companhia que ele trabalha. Então, baita oportunidade mesmo. Caio, deixa eu cumprimentar. Fala aqui. Não, é que eu ia falar até que talvez até seja a mesma coisa que o Israel falou antes. Às vezes, o piloto do Brasil, a gente sabe que o dólar está muito alto, então, fazer uma faculdade nos Estados Unidos hoje, às vezes, assusta. É um valor muito alto, é um investimento muito alto. Mas, como o Israel falou, às vezes, esse curso seja um passo de entrada para o aluno conhecer a instituição, ver de fato o que ela está te oferecendo e, daí, sim, mergulhar de cabeça na universidade, né? Já que é a mesma plataforma, é o mesmo sistema, né? Ele vê como ele se adapta a esse estilo de curso, né? E, como a gente já falou no outro episódio lá também, tem não só o bacharel em ciências aeronáuticas, tem vários outros cursos, né? Que depois eu falo a gente porque eu já estou me incluindo nessa. Eu falo que o Israel tem vontade de fazer tudo. E eu acho isso muito legal. Eu estou bem empolgado em fazer esse curso porque é bem isso mesmo. Você tem uma pré-experiência do que vai ser a graduação lá na frente, né? E eu acho isso muito válido. A gente estava conversando aqui, eu e o Gui, no nosso paralelo aqui. Israel, não é à toa que tu está na posição que tu está, cara, porque o jeito que tu faz as explicações, assim, o summary do benefício é exatamente vaticando uma caixa depois da outra. E aí a gente estava falando exatamente agora no nosso chat interno, eu e o Guilherme, de como que isso é importante para o candidato abrir a mente e participar do inglês, do conteúdo em inglês, de fato. Então, que não é realmente, não é só às vezes, ah, o cara tirar um ICAO 4 e aquilo ali basta, né? Então, isso tem tudo a ver com o que o Caio falou e era o que a gente estava falando aqui no nosso chat particular. Se o candidato tem interesse em expatriar, esse tipo de curso, esse tipo de atitude, né? De se colocar, às vezes sair um pouco da sua zona de conforto, ir atrás disso, é isso que falta. Porque volta meia, algum aluno me pergunta, me pede assim, tá, mas o que eu faço? Eu não tenho foco, eu não consigo, eu não consigo estudar muito para as coisas que eu quero estudar. Então, assim, nada melhor do que tu ter mestres dessas duas entidades para te direcionar e para dar foco. Nem que seja daqui até o final do ano. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando, tanto de você aumentar o seu networking, você pode ser que você conheça dentro da sua sala de aula, as pessoas que vão mudar a sua vida para sempre, né? E, mas querendo ou não, quem, voltando ao primeiro ponto que o Israel tocou, a primeira base que ele tocou, que é você, com certeza, fazendo esse tipo de coisa, você está mudando o seu futuro, você está moldando as oportunidades para você, né? Eu costumava sempre dizer, fazer aquela metáfora dos LEDs da televisão, que eu acabei trocando, não sei se eu falei isso num podcast, ou se eu falei em alguma aula com alguém, não lembro, mas em vez dos LEDs da televisão, eu troquei por os nós da tapeçaria, Israel. Não sei se tu já viu alguém, um mestre tecelão fazendo um tapete. O cara, ou a pessoa, a senhora, está fazendo vários e vários nós, né? Por dia, né? E, às vezes, aqui na aviação, a gente fica, não só na aviação, mas na carreira como um todo, a gente fica sem saber como que a gente vai fazer o nó, sabe? O que a gente vai fazer agora, e, às vezes, a gente vai passar um de outro sem dar nó nenhum. Aí o teu tapete, né? Ou vai ficar com um buraco, ou ele vai ficar torto, ou a imagem do seu tapete não vai ficar como era para ser, né? Agora, quando você tem, realmente, tem guia, tem uma estrutura, tem um programa desse completo, né? E é o caminho ideal para você formar os seus nós, né? E aquilo que a gente sempre fala, no viés da retrospectiva, você olhar para trás e ver, ah, o caminho foi assim, né? É muito mais fácil eu contar sobre o que eu fiz e deu certo, mas na época que eu estava lá atrás, eu e o Guilherme no Aeroclube, fazendo o que o Caio está fazendo hoje lá, fazendo o vozinho dele, a gente não sabia como é que a gente ia andar para frente, sim, e projetar. Mas o seu knowledge, seus skills e suas atitudes se refletem nessas suas decisões do dia a dia, né? Então, pô, acho que a gente fez um episódio muito valioso que faz com que a gente dê mais uma luz, e eu acho que o Brasil precisa disso, que a gente tem bastante já oportunidade de graduação no âmbito da aviação, e agora a gente tem mais uma oportunidade que vocês estão proporcionando de trazer um curso de extensão para profissionalizar ainda mais os nossos... não vou dizer só os aeronautas, né? Mas todos os stakeholders, né? O que eu vou falar? Os participantes, né? Os envolvidos no setor aéreo. Tanto na parte de pilotagem, mesmo que você queira, às vezes, trabalhar numa aviação executiva, ou na linha aérea, ou se você quiser ser um piloto expatriado e depois voar em outros países, eu acho que é importante focar isso aí e fazer os nozinhos de cada dia. Sensacional. Concordo 100%. 200% se der para concordar. Olha, do jeito que tu é, eu tenho certeza que tu vai concordar 300%. É legal esse trampolim para a gente sair da nossa zona de conforto também, né? A gente, às vezes, acaba saindo do aeroclube, que foi o meu caso também, não vou mentir. A gente sai do aeroclube, entra na linha aérea com aquele gás todo, aí daqui a pouco entra numa zona de conforto e acaba esquecendo de procurar um algo a mais, né? Acaba, como o Zé falou, nada contra quem só empurra a manete, que é o meu caso, né? Eu só empurro a manete e é isso aí. Então, a gente acaba caindo nessa zona de conforto e nessas horas, quando vem uma oportunidade dessa, cara, tem que agarrar. Eu estou chamando, acho que para umas 10 pessoas aqui, uns 10 amigos do WhatsApp, aqui, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Porque tem que aproveitar, tem que sair dessa zona de conforto e sempre crescer e sempre aprender. Isso é muito importante, né? Ô, Caio, quantas horas de volta está agora? Quisar trigésima hoje. E aí, ó. Então, deixa eu só aproveitar esse espacinho aqui no nosso podcast e dar um grandissíssimo, grandissíssimo apertado, carinhoso. Parabéns para o Guilherme, que essa semana ele fez 10 mil horas de voo. Eita! Eita! Então, assim, Israel, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que a gente tem que falar sobre a humanização do nosso avatar. Então, aqui, a gente tem possível avatar desde 30 horas de voo até 10 mil horas de voo. Então, tu imagina assim, como que o cara de 30 horas de voo vai aprender com o Guilherme, né? E olha como, para o Guilherme, é importante ele, depois de 10 mil horas de voo, ele ter a oportunidade de comandar a vida dele acadêmica para um outro caminho, né? Para uma outra trajetória. Então, é só isso que eu queria encerrar com essa humanização do avatar, assim, e para fazer cada um pensar nos seus benefícios. E, com isso, se vocês têm alguma consideração final para comentar, pessoal? Eu só queria agradecer o Israel por ter nos procurado para fazer esse podcast. Acho que foi muito... Ficou muito lisonjeado, ficamos lisonjeados, né? Com essa... Com a procura dele em fazer essa divulgação do curso e falar para o pessoal que está ouvindo correr, senão eu vou roubar esses três vagos ali e não vai sobrar nada. Então, é brincadeira. Não, muito bom. Só agradecer mesmo o Israel, agradecer pela confiança no nosso time e torcer para que a gente consiga preencher pelo menos essas três vagas aí logo. E... Eu vou estar lá também, pode apostar. Vai ser meu colega de turma. Pô, que legal, Gui. Muito bom ouvir isso. Obrigado. Mais uma vez, agradeço vocês pela abertura do espaço aí do canal de vocês. De novo, é uma audiência diferenciada. Eu... Eu não sou diferenciado, mas eu escuto o canal de vocês. Eu escuto os podcasts. Então, pô, mais uma vez, muito obrigado pela abertura do espaço e... Eu enxergo no que vocês fazem uma correlação muito próxima ao que eu e, claro, todo o time da Embry Widow e do Ita, obviamente, estamos tentando fazer no Brasil. Que é isso, é ofertar possibilidades de capacitação, de educação, de ponta que a gente traga para o nosso país o que há de melhor em termos de hardware, em termos de software, em termos de possibilidades para os nossos colegas brasileiros que muitas vezes, como o Guilherme trouxe, não tem a possibilidade de pagar por um programa de nível, do mais alto nível no exterior em função de limitação de câmbio, de moeda e o que quer que seja. Então, assim, a nossa ideia é realmente aumentar a oferta de programas de alta qualidade aqui no Brasil para a gente cada vez mais capacitar de uma maneira mais completa, de uma maneira melhor as pessoas que estão dentro da nossa indústria aqui no Brasil e que isso vai lá na frente se transforme em um retorno para a nossa comunidade, para a nossa sociedade como um todo. Esse é o nosso, assim, se você me perguntar qual que é o grande objetivo, a grande missão de existência da Embrydol aqui no Brasil é exatamente essa, é melhorar ou tentar ser um dos pilares pequenos de suporte da melhora do nosso sistema de aviação como um todo aqui dentro do país. Com certeza, e é isso que a gente não posso concordar, eu sou obrigado a concordar sempre o centro, não teria que mais dizer que o farol de pouso o nome já diz e a gente realmente faz, a gente tenta fazer isso, que é justamente o que tu falou, iluminar o caminho, muitas vezes a gente não sabe o caminho, a gente não sabe por onde a gente vai traçar, como eu já falei antes, e a única diferença que eu vejo aqui é que nós somos um canal de conteúdo aeronáutico e vocês são instituições, o Aeral e o ITA, de muito, muito, muito renome e então, com certeza, são, vamos dizer assim, pegadas um pouco diferentes, mas o objetivo é o mesmo, tá bom? Israel, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, pessoal, lembrando que a gente, agora com essa oportunidade que o Israel nos trouxe, a gente tem três oportunidades, três vagas, com desconto, conforme ele falou, então se você está ouvindo, chegou até aqui e tem interesse em se inscrever, mande ou uma chamada no WhatsApp, ou no e-mail da secretaria, arroba faroldepouso.com, ou no próprio Instagram do Farol de Pouso, a gente vai ver por ordem, pela data e pela hora, a gente vai ver quais foram os primeiros a participar, a mandar essa mensagem de interesse e a gente vai passar esses nomes para o Israel, para ele poder dar o desconto de Early Bird para você que é ouvinte aqui e vai se beneficiar desse desconto, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela audiência e obrigado mais uma vez aos nossos apoiadores a realizar e a Angar 33 e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu, abraços! E aí E aí E aí E aí Obrigado.